Saudações pessoal, bem vindos a mais uma videoaula de cinema 4D Vamos então para a última parte sobre geradores de objetos Vamos clicar aqui no ícone de geradores e vamos clicar na função instância E vamos também criar um cubo A função instância pessoal é utilizada para gerar cópias idênticas de um objeto Então quando a gente clica em cima do instância E veremos que tem um espaço vazio aqui nas propriedades do objeto Vamos arrastar o cubo para cá E vamos perceber que foi gerado uma outra cópia Idêntica, certo pessoal? A gente vai editar, transformar em polígona essa primitiva aqui esse objeto E na edição de pontos percebemos que se você mexe aqui O outro lado também mexe, o outro cubo também mexe A mesma coisa com arestas E a mesma coisa com as faces Certo? Então tudo que você fizer num, estará fazendo no outro Isso a função instância permite que você faça a cópia E todas as propriedades que você altere em um, altere no outro Tá ok? Praticamente instância é isso Vamos estar falando sobre uma outra agora Que é a connect A connect, ela conecta dois objetos para fazer um Então eu vou colocar um plano Um exemplo, por exemplo Eu vou clicar mais um outro aqui, plano Vou arrastar para cá E vou estar juntando as duas partes aqui São dois, um plano aqui e outro plano aqui, certo? Então agora eu vou juntar esses dois para cá Arrastando para o connect Podemos perceber agora Que ficou um plano único Ou seja, a junção das duas partes de planos diferentes Essa é a função connect É bem simples, bem prático Vocês podem estar testando até com outros objetos Para fazer algum outro objeto diferente Tá ok? A próxima que vamos ver agora É a Python Generator Por default Ele cria um cubo Tá? E As funções Os comandos de Python aqui embaixo Onde você vai poder estar editando Vai poder estar colocando E fazendo diretamente com o código Para criar algum programa Por exemplo Aqui não está escrito aqui Ocube Vamos tirar o cubo E colocar esfera A gente vê que fica amarelo aqui No console E clicando em cima Aparece o cubo aqui Aliás Aparece a esfera aqui Certo? Então Podemos Sempre estar alterando aqui É um exemplo Nada de diferente aqui É um tipo de comando Que você coloca aqui Para alterar O objeto aqui Mas você pode estar fazendo Outros comandos aqui Para estar Modificando alguma coisa No projeto Ok? Então o Python Generator Que é a geração de linguagem Python Você pode estar fazendo isso Ok? As outras duas ferramentas Que eu vou estar falando São de um modo um pouquinho mais avançado E demoraria um pouco mais Para estar explicando Mas Só para deixar ciente Do que se trata O polígono reduction Ele reduz a contagem Dos polígonos De um objeto E mantém o formato No maior grau possível Ele É o seguinte A redução deles É que quanto menos polígonos em cena Mais rápido Uma cena Pode ser editada E renderizada Ok? É para melhorar A renderização Então Fica muito mais fácil E a função Load Que Visa Que você possa Melhorar Fazer um gerenciamento Melhor da cena Tá? Tendo uma Uma taxa de quadros Muito mais alta Para você Animar cenas pesadas Então Ele facilita A renderização Também Certo pessoal? Então O que nós vimos aqui Praticamente É Isso de geradores de objetos Tá? Vocês podem estar Reprisando as videoaulas Fazendo as experiências Aqui Conectando alguma coisa Juntando Figuras E Vamos dar sequência As videoaulas Falando sobre o assunto Mais para frente Ok? Por essa aula é só Até a próxima Tchau